O Jornal da Manhã Recebemos agora A próxima ao palanço A escola municipal Professora Miriam Terezinha Vicrovski Vicrovski Milborn Vicrovski Atenção de 843 alunos Atenção da professora Eloá Patil Eruína Ferreira dos Santos A escola desenvolve O projeto mais novamente nasceu. O projeto com todos os saberes múltiplos através da música. O projeto Mind Lab. O projeto é poder ver. Uma salva de bala, de bala e de bala, 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 de bala. Terecinha. 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 Atualmente atende cerca de 750 alunos. Terecinha. Uma salva de fama, senhoras e senhores, aos integrantes da Escola Municipal, o professor Benedito de Palma da Silva. Atualmente, a escola desenvolve os seguintes projetos, plano escolar e segundo tempo. Atualmente, a escola desenvolve os seguintes projetos, plano escolar e segundo tempo. A escola principal, o professor Benedito Claudinho da Silva, aqui, registra a sua presença com a banda escolar. A escola principal, o professor Benedito de Palma da Silva, aqui, registra a sua presença com a banda escolar. A escola principal, o professor Benedito de Palma da Silva, aqui, registra a sua presença com a banda escolar. Obrigado.